Vamos falar agora, pessoal, de uma história fantástica. Uma criança com paralisia cerebral que mora na capital. Ela, diariamente, tem que pegar dois ônibus para a escola. A família vem pedindo a transferência deste aluno para uma instituição mais perto de casa. A Ingrid Rocha acompanhou essa história e tem mais informações. O Miguel foi um bebê prematuro, nasceu de sete meses e só recebeu alta do hospital quase um mês depois. Ele foi diagnosticado pelos médicos com paralisia cerebral e começou a fazer fisioterapia e fonoaudiologia com pouco mais de um ano de idade. Hoje, aos quatro anos, enfrenta mais um desafio, o caminho até a escola. Segundo a irmã, Stephanie, que assumiu os cuidados de Miguel, enquanto a mãe trabalha fora, a família não conseguiu vaga em nenhuma creche perto de casa. A matrícula foi confirmada pela Secretaria Municipal de Educação em uma escola mais longe. Para a gente conseguir a vaga foi um pouco difícil. A gente conseguiu só no período da tarde. E na escola onde ele estuda atualmente não tem acessibilidade, ele só tem escada. Então, esse ano ele permaneceu na escola por a sala dele ainda ser no térreo, mas o ano que vem ele já não pode estudar mais por falta da acessibilidade. A gente vai ter que procurar uma outra escola. Tem a questão do passe público também, que a gente não conseguiu, pelo fato dele ser pequeno ainda, ter apenas quatro anos. Não consegue também o passe com o estudante. Então, mesmo que a gente conseguisse um passe para ele, eu teria que cuchear a minha parte. Para a gente é um pouquinho complicado, porque a gente depende muito das outras pessoas. Tem hora que a gente tem que ir de Uber, quando não dá, o pai dele tem que pedir emprestado para alguém um carro, pedir ajuda para levar. Da casa até a escola de Miguel são dois quilômetros. E para fazer esse percurso, ele e a Stephanie precisam pegar dois ônibus. Perto de onde eles moram, tem três creches e duas escolas, sendo uma municipal e uma estadual. Nos primeiros dias, eu estava levando ele de Uber para levar o andador. Até a professora conversou comigo agora recente, pediu para mim não levar mais, porque ela viu a dificuldade. Ela falou assim, ai, mãezinha, eu vi você descendo do carro com o andador e não sei o quê, eu vi você vindo. É melhor não trazer, né, para não ter toda essa dificuldade. Ela falou, a gente dá um jeito aqui com ele. Aí eles tinham uma cadeira de roda na escola disponível, e aí ela estava levando ele na cadeira de rodas para andar em torno da escola. Porém, a gente comunicou os médicos, né, e eles pediram para que não utilizasse a cadeira de roda. Porque como ele está em fase de desenvolvimento, a gente está trabalhando para que ele ande, para que ele perca o medo, é importante, né, que ele ande realmente. E como ele anda, segurando as mãozinhas dele, ele anda. Agora, atualmente, ele começou a andar com uma mão só, ainda com dificuldade, mas ele anda. Então, ele pediu para que a gente não introduzisse a cadeira, né, introduzisse mesmo o andador ou as mãos, colocasse ele mais para socializar com as outras crianças, porque a criança, ela aprende, né, vem dos outros. A Secretaria Municipal de Educação teria passado a responsabilidade de encontrar a vaga em outra instituição para a própria família, que mantém a esperança de conseguir transferir o Miguel para uma escola perto de casa. Então, a gente preferiu manter ele nessa escola e aí, do meio para o final do ano, a gente quer ver se a gente consegue aqui mais próximo, que foi uma escola até que eu estudei e que é bem mais pertinho para a gente levar, né, não vai ter tantas dificuldades, não precisa nem de ônibus a pé mesmo, eu consigo levar porque é bem aqui próximo.